Olá, hoje o Sérgio Smig esteve presente durante todo o dia aqui no Tribunal Superior do Trabalho, onde ocorreu o primeiro seminário sobre a saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Vários temas importantes foram tratados, como os planos de saúde, autogestão, que é os planos que o próprio tribunal administra para os seus servidores e magistrados, sobre o adoecimento de magistrados e servidores e sobre a qualidade de vida no trabalho. O sindicato, aproveitando o incêndio, pode apresentar o trabalho elaborado pelo Sérgio Smig em parceria com a UFMG sobre a situação de saúde e condições de exercício profissional. Esse trabalho foi apresentado ao CNJ e será inserido no banco de dados desse conselho. O Sérgio Smig continuará presente em todas as ações voltadas para a saúde dos seus servidores. Um forte abraço e saudações sindicais.